Fala, galera! No vídeo de hoje, nós vamos abordar algo que, até o momento, é um rumor, um boato, que seria o fim, a inspiração, da licença do Bubba, o Leatherface, no Dead by Daylight. Nesse vídeo, eu vou explicar de onde surgiu esse rumor, seus embasamentos, mas eu nem pretendia fazer um vídeo até termos algo oficial da Behavior, porque a gente comentou o rumor de Stranger Things ano passado e até agora nada, não gosta de trazer boatos sem respaldo, mas tem alguma coisa de estranha com a DLC do Leatherface. Isso é fato e tudo indica que algo ruim. Tivemos, nessa primeira semana de janeiro, a PTB de meio de capítulo, que mexeu na enfermeira, no cavaleiro e outras coisas. Alguns detalhes adicionais da PTB, por algum motivo, não foram anunciados pelos devs. Por exemplo, a perk apertando os cintos do Ash Williams foi melhorada, bufada, e isso não estava em patch note nenhuma. Agora, a perk dará 10% a mais de velocidade, por 10 segundos, para um sobrevivente que você levantar do chão. Então, a galera foi atrás de outras perks para ver se tinha algo de diferente nelas também, e perceberam que as três habilidades ensináveis do Leatherface, o Kannibal ou Bubba, estavam com caracteres especiais nos nomes. Mais especificamente, churrasco com chili, knockout e morte de Franklin, eles agora têm um arroba na frente do seu nome e um sufixo underline alt no final. Ah, e o que isso significa? Significa que a Behavior possivelmente criou nomes alternativos para essas três perks. Existiram alguns casos no passado em que personagens que não estavam presentes em todas as plataformas tinham ícones alternativos nas suas habilidades para que pudessem ser usadas por todo mundo. Por exemplo, o Bill Overbeck era exclusivo de PC no começo do jogo, então suas três perks ensináveis podiam sim ser usadas no PS4, por exemplo, mas eram universais barras genéricas, não precisava upar o Bill porque ele não existia lá. E o ícone de algumas delas, como Inquebrável, que tem a foto do Bill, era de um sobrevivente masculino qualquer. Porém, o nome das perks sempre foi o mesmo, independentemente do ícone. Hoje em dia, as perks de Resident Evil estão no DBD Mobile, nesse mesmo estilo, porque a DLC de Resident não está nos celulares ainda. Só teve um caso que eu me lembre, eu posso estar enganado, em que perks mudaram de nome e não apenas de ícone, que foi quando Stranger Things saiu do jogo. As perks do Demogorgon, da Nancy e do Steve passaram a ter outros nomes, como Força Interior da Nancy virou Cura Interior. A foto da Nancy permanece na perk para todos os jogadores que a compraram e virou uma foto genérica para quem não tem a Nancy ou não comprou no santuário lá atrás a perk. Só que, independentemente de ter a Nancy ou não, o nome mudou para todo mundo, quem comprou ou não comprou. Então, se a Behavior está mudando os nomes das perks do Leatherface, o que isso significa? O pessoal do DBD Leaks foi atrás e viu que no código do jogo foi criado uma string adicional também para as descrições dessas perks, o que é outro indício ruim. Se vocês já notaram, perks, principalmente as licenciadas, no final da descrição delas tem uma citação, um quote direto da mídia de onde eles vieram. Nas perks do Michael Myers tem muitas citações do Dr. Loomis, do filme Halloween. Nas do Bubba tem frases da família Sawyer. Se a licença sair, eles vão precisar apagar essas referências, deixar sem nada. E outros detalhes foram descobertos também. Se vocês notarem, a última vez que a DLC do Leatherface entrou em promoção foi em outubro de 2022. Ela não ficou em desconto nas sales de Natal. Eu procurei em todas as plataformas principais, Epic Games, Steam, PSN, Xbox, e não achei nada. Todas elas indicam que a última sale do Leatherface foi em outubro. Só vendo essa tabela atual do Steam, que ela é a única DLC, com exceção da recente do Cavaleiro, que realmente não entraria em sale mesmo, que não está com desconto. Tá, mas e daí? E daí que uma desenvolvedora tem períodos, ela tem hiatos em que pode colocar o seu game ou DLCs em promoção. Por exemplo, ela não pode colocar o seu jogo e todas as suas DLCs em desconto toda a primeira semana de todo mês. Ela tem que seguir um cronograma, que varia de plataforma para plataforma. Então, isso aqui é um indício de que eles estão planejando uma sale específica para o Bubba, assim como fizeram com o 1 Stranger Things, que ficou em desconto por um bom período. Outro detalhe é que 2023 marca o aniversário de 5 anos da licença no DBD. Quando Stranger Things saiu do jogo, curiosamente, um dos diretores da Gun Media, empresa que está fazendo o novo jogo do Bubba, o Texas Chainsaw, e que será um futuro concorrente do DBD, esse diretor disse em vídeo que prazos de licenciamento em jogos assim, como o Dead, devem ter duração de mais ou menos 2 anos, e em casos mais específicos, de 5 anos. Talvez ele já quisesse nos alertar de que o Bubba estava expirando. São 5 anos desde a licença chegar, e 2 anos desde o último cosmético lançado, quando pode ter havido alguma renovação contratual, e essa aí está expirando agora. Vale lembrar que no ano passado, o diretor do DBD deu uma entrevista, e ele foi perguntado se jogos como Evil Dead The Game, ou The Texas Chainsaw Massacre, se eles estavam interferindo nos planos do DBD. E o diretor do Dead disse que, em algumas conversas sim, foram impactadas por esses games, mas não de uma maneira negativa, que se eles quisessem adicionar mais conteúdos de Evil Dead para o Ash Williams que está no DBD, eles poderiam. Então está muito confuso isso daqui. Talvez algo tenha mudado de lá para cá. A gente pode até ser super otimista, e pensar que a DLC do Bubba está saindo para entrar uma nova, um mapas e sobreviventes do universo Texas, uma parceria entre esses dois jogos. Só que eu acho bem difícil que seja isso. Mas, ainda que o Bubba saia, não será tão impactante igual foi Stranger Things, que perdemos um killer, dois survivors e um mapa de uma só vez. O Bubba veio sozinho, em uma época que a Behavior ainda não manjava tanto de contratos de licenciamento, e estava urgentemente atrás de ícones de terror para trazer para o jogo. Por isso veio o Fred do remake, por exemplo, algo que com certeza eles devem ter algum arrependimento hoje em dia. De qualquer forma, isso aqui é puro boato ainda. Se for para algo acontecer, teremos com certeza um pronunciamento oficial, prazos, descontos. Não saiam comprando o Bubba, nem seus cosméticos ainda. Vamos aguardar. E confirmado, a gente conversa melhor sobre as consequências disso para o jogo. Eu gosto muito dos filmes Texas. O Bubba tem seus problemas de toxicidade no game, certas polêmicas na sua história no jogo, que a gente comentaria melhor mais para frente. Mas, desde já, qualquer licença que saia do DVD é ruim para o game, e isso é um fato. Por enquanto é só. Um forte abraço, bons jogos a todos, e até mais. Até mais.